E o Mashiach Nos diz aqui o Rebbe como a pessoa deve agir mais especificamente falar para aproximar a vinda de Mashiach e a redenção. Então como nós já vimos cada um deve fazer aquilo que está ao seu alcance cada um deve procurar a sua plenitude em termos espirituais procedendo sempre da melhor maneira em consequência do trabalho particular de cada um sendo realizado na sua plenitude isso envolve todos os aspectos da nossa alma ou seja que isso envolva todos os aspectos e manifestações da nossa alma no pensamento, na fala e na ação que a pessoa procure pensar bem falar o bem agir de forma boa diz o Rebbe uma vez que o trabalho precisa ser completo então isso precisa permear todos os aspectos da nossa existência todas as manifestações da nossa alma incluindo não só a ação mas também o pensamento e a fala então especificamente sobre a fala diz o Rebbe que essa questão essa plenitude deve se expressar deve se manifestar também na fala da pessoa no momento que a pessoa estiver plenamente imbuída dessa instrução e dessa missão que o Rebbe já explicou várias vezes que é de cada um fazer da sua parte do mundo uma terra santa não importa onde a pessoa se encontre mas santificar o seu ambiente o local onde ela vive a pessoa tornar aquele lugar mais elevado mais espiritualizado então nos fala o Rebbe quando alguém estiver de fato imbuído no seu interior no âmaga da sua alma com essa instrução e estiver de fato comprometido com essa missão com esse trabalho seja de fazer do seu local um local sagrado um santuário então começando começando com seus próprios familiares com aqueles que vivem debaixo do mesmo teto ou com as pessoas próximas a ela as pessoas que a rodeiam mais ainda se uma pessoa ocupa algum cargo que ele é professor ou mestre então também influenciando impactando seus alunos seus discípulos então alguém que de fato estiver imbuído dessa missão estiver comprometido com esse trabalho sagrado diz o Rebbe como isso vai acabar se expressando então já que isso é algo tão importante para a pessoa algo que toca ela no fundo da alma então sem dúvida alguma a pessoa vai falar com cada um que ela pode sobre esse assunto já que ela está tão envolvida com esse tema está tão comprometida com esse objetivo com essa meta então sem dúvida alguma uma pessoa assim vai falar a respeito disso com toda e qualquer pessoa que ele se depara com todo mundo que ele pode transmitir também essa ideia essa mensagem uma vez que isso vem do âmago da alma da pessoa vem do fundo do seu coração então nesse caso então a pessoa não só vai falar com os outros a respeito disso não só que a pessoa vai falar da boca para fora não a pessoa vai falar palavras que saem do seu coração do fundo do seu coração e sobre isso afirmar os nossos sábios que palavras que saem do coração entram no coração alheio no coração do ouvinte e acabam produzindo um efeito e mais ainda quando a pessoa não apenas estiver falando sobre o assunto de Mashiach a redenção sua proximidade como aproximar agilizar quando a pessoa não apenas estiver falando e falando palavras do coração a respeito disso com sinceridade e de forma genuína mas quando além disso a pessoa estiver mostrando um exemplo vivo ou seja a pessoa fica patente evidente no trabalho que a pessoa faz consigo mesma que a pessoa está trabalhando sobre si numa evolução espiritual etc então quando for perceptível quando todos notarem que essa pessoa fala sério ela fala do coração e não só que ela fala mas ela sente isso e ela também age de acordo ela é um exemplo vivo um modelo vivo de como deve se agir como se deve se comportar dessa forma não só que a pessoa vai impactar o outro não só que a pessoa vai conseguir passar a ideia a mensagem para o outro mas vai fazer do outro também um porta-voz dessa mensagem vai fazer que o outro também queira falar sobre isso e retransmitir isso para mais e mais pessoas e mais pessoas